Essa é a pior seleção do mundo. Tuvalu é uma ilha que fica localizada na Oceania, mais precisamente na Polinésia. Pra você ter uma ideia, a FIFA rejeitou a candidatura deles pra fazer parte da federação, e por isso ela se juntou à Coneifa, que é uma federação de países que foram rejeitados pela FIFA. E nesse grupo tem um ranking das melhores seleções, e eles estão em último colocado, atrás de seleções como o Arquipélago de Chagos e da Papua Ocidental. A seleção de Tuvalu já perdeu de 8 a 0 pra Padânia, 16 a 0 pra Ilhas Fiji, e 18 a 0 pro Taichi. Imagina um jogo deles contra o Ibis.